Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Vezes que o sujeito não pode aguentar E essa aperta renda o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Oi! Tchau! Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou, vou na casa dela Falar do meu amor, do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar E eu vou me segurar E eu vou no meu amor, do meu amor pra ela Eu sou mais linda Ai, que maravilhoso